Transcrição e Legendas Pedro Negri Mas esse é outro tipo de aperto Tá sobrando vontade, tá faltando coragem Não aguentei, apelei pra bebida Vou pedir arrego pra voltar pra sua vida Ah, é que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que batem, bate, arde Mas que merda ou late É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que batem, bate, arde Mas que merda ou late É que eu tô com saudade Priscila Sena Se inscreva no canal youtube.com barra Luiz Henrique Divulgações Ah, se esse aperto Peleiro, pelei pra bebida Vou pedir arrego pra voltar pra sua vida É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Saudade nível hard Daquelas que batem, bate, arde Mas que merda ou late É que eu tô com saudade Saudade nível hard Saudade nível hard Daquelas que batem, bate, arde Mas que merda ou late É que eu tô com saudade DJ Felipe Som O melhor do som automotivo